Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado, fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega. Na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente. Você conhece família excelente. Você conhece médico ou médico excelente. Tal como faça o teu melhor. Não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. O melhor na condição que ele tinha. Enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Essa frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra. Você não tem que ser melhor que as outras pessoas. Você tem que ser melhor para as outras pessoas. Olha que coisa. Você não tem que ser melhor que as outras pessoas. Você tem que ser melhor para as outras pessoas. E para que eu seja melhor. Não do que você, mas o melhor que eu consigo para ser. Para eu não ficar confortável em excesso, não ficar muito incomodado. Eu preciso ter não só humildade, como acima de tudo, a perspectiva de que a humildade nos conduz a ter que continuar preparando, fazendo, buscando. Mas você é ótimo, grato pelo elogio, se alguém o fizer, mas eu quero ser melhor. Eu não quero ser melhor do que você. Eu quero ser o meu melhor. Para eu não me habituar com aquilo que me afasta para uma vida morna, meio solta e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu quero ser o meu melhor. Eu quero ser o meu melhor.